A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que segurado pelo INSS vai receber a diferença entre aposentadoria e seguro-desemprego pagos em período coincidente. A decisão foi tomada no julgamento de recurso do segurado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que manteve a decisão de descontar integralmente o pagamento da aposentadoria nos meses em que ele recebeu o seguro-desemprego. O pedido de aposentadoria por tempo de contribuição foi feito em 14 de maio de 2012. Porém, por erro do INSS, que negou indevidamente o benefício na ocasião, o segurado continuou trabalhando. Após ser demitido, ele recebeu o seguro-desemprego entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2017, em valor inferior ao que ganharia com a aposentadoria. Para o TRF3, a pretensão do segurado de receber a dívida acumulada com o desconto do seguro-desemprego equivaleria ao pagamento conjunto do seguro-desemprego e da aposentadoria, o que é legalmente vedado pela Lei nº 8.213, de 1991. O desembargador convocado, Manuel Herarte, foi relator do recurso do segurado ao STJ. Ele mencionou o entendimento da primeira sessão nos recursos que deram origem ao tema repetitivo 1013, segundo o qual, tendo o INSS por falha administrativa indeferido incorretamente o benefício por incapacidade, não se pode exigir do segurado que aguarde a efetivação da tutela judicial sem que busque pelo trabalho o suprimento da subsistência. Com isso, a primeira turma deu provimento ao recurso especial do segurado, seguindo o voto do ministro relator.